Rodrigão Beer Store Cervejas, refrigerantes, bebidas destiladas, água mineral, gelo e carvão, alimentos secos e molhados A melhor loja de conveniência de Alfenas, Rodrigão Beer Store Ligue 3291-7495, rua João de Souza Sobrinho 901, Vila Betânia 2, Alfenas Ligue 3291-7495, rua João de Souza Sobrinho 901, Vila Betânia 2, Alfenas